Olá pessoal, vamos conversar sobre a delimitação, a definição dos planos corporais do embrião. Bem, tenho aqui um embrião que está na sua fase trilaminar. Então, nós temos externamente a região do sincício-trofoblasto, cito-trofoblasto, mesoderma este embrionário folheto externo e interno. Separando os dois mesodermas, eu tenho a região do celoma este embrionário, conectando os dois o pedículo embrionário aqui. Aqui, mais internamente, eu tenho a presença da cavidade amniótica, revestida pelo epitélio amniótico. E aqui, eu tenho o surgimento da linha e do nó primitivo, ou nó de Hansen. Eles vão surgir a partir do pedículo embrionário. Quando surge essa linha e esse nó primitivo, o epiblasto deixa de se chamar epiblasto e vai passar a se chamar ectoderma. Nesse momento, também, ficam definidos os planos corporais do futuro embrião. Então, eu tenho uma visão um pouco mais ampliada disso para facilitar a compreensão de vocês. Aqui, então, temos o pedículo embrionário. A linha e o nó primitivos estão aqui. Então, essa região, a partir, mais próxima aqui da região do pedículo embrionário, vai ser a região posterior do embrião, ou região caudal. Nessa região é que vão surgir as pernas no futuro. E, portanto, essa região de cá vai ser a região rostral ou anterior. Aqui, no futuro, vai surgir a cabeça. E, no momento, ela está ocupada pela área cardiogênica, que vai dar origem ao coração. Bem, essa região do ectoderma aqui, no futuro, vai dar origem à região dorsal do embrião. E a região inferior aqui, mais em contato com o teto do saco vitelino, vai ser a região ventral do embrião. Se eu pegar essa linha formada pela linha e o nó primitivos, eu posso também definir essa região como a região esquerda do embrião e a região direita. Portanto, só para conferir o que vai acontecer, essa região daqui vai dar origem à região dorsal do embrião. A região daqui de baixo, do teto do saco vitelino, representada aqui, por exemplo, vai dar origem à região ventral do embrião. Lado esquerdo, lado direito, direito esquerdo. Região caudal, região rostral ou cefálica. Região caudal, região rostral ou cefálica. Bem, pessoal, era isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Até a próxima. Muito obrigado pela atenção. Tchau. 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 Tchau.